Mas então a gente pode falar um pouquinho, dar algo que seria o teu tópico, sobre ele não é só um projeto cultural, um projeto para mostrar as coisas da escola, ele é um projeto também acadêmico. A gente já mostrou ele em mostras pedagógicas diversas, agora durante a pandemia diminuiu um pouco, a gente até apresentou ele em uma online, inclusive, em 2020. Mas nós levamos ele para mostras e saímos em algumas reportagens de alguns veículos, se quiser falar um pouquinho sobre isso. Acho que tem que começar a dar os créditos para o Unicácio, né? Como tu falou, é um projeto científico, embasado, respaldado, que nós já apresentamos até em uma amostra da URGS, como é que foi o nome daquela amostra? É o Salão da URGS. Salão da URGS, então super bem embasado. Então, as pessoas acham que tu fica só brincando de conversar no podcast. Não sei se você já teve acesso ao projeto do L Podcast escrito. Não, ainda não. Está me devendo a sair. Pois é, o Felipe passa para ti depois. É um negócio incrível, assim. O trabalho do Unicácio, Unicácio Martins, o nome total dele, Unicácio Martins, que é o nosso colega de serviço e trabalha conosco ainda, fez um trabalho excelente, porque ele sabe muito bem escrever, desenvolver isso no papel. Então, nesse sentido, eu acho que o UL Podcast está muito bem amparado. E por isso que ele teve, nessas amostras pedagógicas, ele teve como participar. E outra coisa, foi publicado também, né? Foi publicado no site da... Da Seduc, primeiro. Da Seduc, foi publicado no sindicato. No SUM 21. SUM 21. O CPER, o sindicato. O CPER, o sindicato. A gente, no Diário de Canoas também, né? Isso ano passado e na Zero Hora esse ano, né? Mas teve um outro, um outro fora do estado que citou também o UL Podcast, que eu me lembro que tu passou o link pra gente. Daí foi no Foro de Teresina, que é um podcast bem famoso lá, só que daí é na questão do leitor, né? Que eu comentei, daí eles citaram lá, né? Muito bacana isso. Então, tipo, esse projeto, e tudo, e eu volto a falar, esse projeto começou com quatro professores após o expediente com um smartphone, celular. E tem muita gente que não sabe, assim, que tem uma visão de podcast meio distorcida. O podcast, o Luciano falou isso na entrevista de vocês lá, que eu acho que foi na L Podcast Live. O podcast em si é áudio, né? Eu acho que ele também tem essa preferência pelo áudio. Então, se a pessoa não quer, assim, chegar e entrar pra frente e ir pra frente das câmeras... Inclusive, ele abriu uma exceção, né? Ele apareceu na nossa live, mas ele disse pra mim, pra nós, né? Que nunca tinha aparecido, assim. E que ele não gosta, inclusive. Tem gente que não sabia nem como é que era a aparência dele. Não, e isso é normal. E também é uma coisa, assim, ó, que não é errado. A pessoa pode querer fazer podcast só em arquivo de áudio. Então, ah, não quer aparecer, tem vergonha? Começa a se desenvolver a questão da fala, da entrevista, ou mesmo da dinâmica, só com áudio. E depois tu parte pra próxima etapa. Se tu chegar... Isso é até bacana conversar contigo, porque assim, talvez, os diretores, ou mesmo os professores das escolas, ficam com menos medo. Começa só com áudio. Só grava o áudio, posta no Spotify, posta no YouTube, só com arquivo de áudio. E depois, quando tu sentir mais à vontade, tu vai pro vídeo. Sim. Né? Então, era isso. Eu queria comentar, então, sobre o quão embasado o El Podcast é na questão científica. Dar o crédito, então, pro Nicásio. Isso é muito importante, né? É muito importante, é muito importante. É muito importante até pra se tu vai apresentar o projeto, não só pra se educ, mas pra qualquer órgão, né? Tem que estar muito bem embasado, né? Pra, assim, pra fazer acontecer, né? Pra ser aprovado, né? Pra chamar atenção. Felipe, o Felipe também deve passar pra ti pra te usar como modelo, pra mostrar pra outras escolas. É muito bacana. Com certeza, Felipe. E até de... Porque eu acho que é obrigação, dentro do nosso trabalho de professor, de levar os alunos pra essas mostras, né? Então, a gente levou na amostra do CEPERS, foi publicado por causa disso, né? Então, a gente levou a... O CEPERS tem a amostra da Paulo Freire, né? Então, ela acontece em etapas regionais, daí, então, a gente leva nos núcleos e apresenta lá, né? E depois tem a etapa estadual, que daí acontece aqui em Porto Alegre, na Praça da Matriz, né? E foi legal a gente ir com o projeto da escola, a gente ficou bem perto ainda do busto do André Puente, né? Então, esse logo que a gente utiliza é o busto do André Puente, que fica na Praça da Matriz. E acontece ali, a gente ficou bem pertinho, dava pra ver do lado, assim, quando a gente tava apresentando o projeto via o busto do André Puente, né? Então, é bacana, assim, né? E pra gente que tem uma escola, essa é a nossa função, né? De mostrar pros alunos que existe, de que é assim que se faz ciência, de que existem as mostras pedagógicas, de levar o nosso trabalho, né? É isso que dá orgulho de ser de escola quando se faz esse tipo de coisa. E essa questão que o Hidalgo falou aí da vergonha, né? Tu sabe que foi eu que convidei o Mestre dos Magos pra fazer a live comigo também, porque eu vi que ele era um professor bem ativo aí na parte das tecnologias. E, assim, vocês pegarem a primeira live lá, ele tá totalmente sem jeito na primeira live. Ele mesmo falou depois, bah, eu tava meio travado, não conseguia falar. E quando ele saiu, quando ele saiu do nosso quadro lá, que ele foi fazer as lives dele, ele disse pra mim assim, bah, cara, eu queria te agradecer, porque como as lives me ajudaram, até dentro da sala de aula, né? Como eu me desenvolvi mais. Porque a gente, tu dá aula lá, fala da tua matéria, é uma coisa, né? Mas tu sentar e falar de qualquer assunto é diferente, né? Tu sentar aqui e iniciar, que nem a gente fez agora. A gente tinha uma pauta aqui, mas a gente não sabia muito bem o que a gente ia falar, né? Então, assim, tu ajuda a desenvolver muito. Então, é o conselho, assim, qualquer professor, né? Que queira, né? A desenvolver mais essa questão da fala. Eu continuo falando besteira até hoje, eu brinco bastante com o Felipe, mas pra mim me ajudou muito também, né? A perder a vergonha, de deixar de me preocupar se eu vou falar uma besteira ou alguém vai me criticar ou não. Muitas vezes a gente fala, principalmente na internet, né? E tu é criticado, né? Assim como tu é elogiado, tu é criticado. Mas eu não me preocupo mais com isso, né? Já aprendi a lidar com isso. Então, isso ajuda muito. Então, assim, eu aconselherei a qualquer professor, né? Pra sua profissão, ajuda muito também tu participar ou de podcast ou de live e os alunos também. Eu converso muito com o meu filho, ele ainda não quis participar de uma live comigo, né? Mas eu digo pra ele, né? A minha esposa tá aqui, pode confirmar. Eu digo pra ele, cara, tu quer perder, porque ele é muito tímido, né? Tu quer perder a timidez, quer desenvolver mais, participa de um podcast ou de uma live, né? Vai pegando o jeito, vai perdendo, né? Eu já... Aconteceu de... Tu falou da questão dos colegas ali. Já aconteceu de convidar colega pra entrevistar e colega dizer pra mim, assim... Eu não tenho nada pra falar. Eu já falei isso em outras lives, né? Eu não tenho nada pra falar. Todo mundo tem alguma coisa pra falar. Ainda mais nós, professores. Quantas histórias a gente tem pra contar, né? Então, todo mundo tem... Mas é o medo, é medo isso? É medo. E é uma coisa engraçada, Hidalgo, que assim, o cara na sala de aula é super desenvolvido. E eu já convidei a pessoa pra participar de uma live e ficar travada. Teve pessoas que ficaram totalmente travadas, né? Teve uma convidada, que até não foi minha, foi do Felipe, que a pessoa travou total. Sim. Chegava a ficar aquele silêncio, né? Então, é porque a pessoa não tá acostumada com a questão da câmera, né? Aqui a gente não tá acostumado ainda a ficar olhando pra câmera. Mas, assim, a pessoa fica travada total, né? Então, assim, tu nunca sabe quando tu vai passar... Tem que passar por uma situação como essa, né? Isso é bacana que tu falou, porque hoje em dia também eu tô gravando minhas aulas, né? Tem o pedestal ali, capta a minha imagem dentro da sala de aula, na escola pública mesmo, depois eu faço cortes e coloco no canal. Isso me fez melhorar em tudo. Tipo assim, o podcast. Então, isso... Como eu comecei a gravar as aulas depois, eu tinha melhor... Melhor desenvolvido a ideia de como... Do que como eu ia dar uma aula onde eu ia explicar a matéria pra quem tava presencial e quem depois ia assistir no YouTube. Então, é uma coisa que só agrega pro professor. Sim, né? Só agrega. Eu me lembro dos meus primeiros vídeos, porque é... Eu vou falar uma palavra aqui, mas é uma merda tu gravar... Tu gravar sozinho, né? Tô olhando pra uma câmera ali... Sim, sim. É terrível. Então, assim, é terrível, não é fácil, né? E aí, se eu olhar os primeiros meus vídeos lá, tu vai ver lá. Eu sou o professor bem robótico, sou o professor Viegas, né? Eu estou aqui para falar... E tu vai vendo depois o progresso, tu vai vendo que tu vai melhorando. Sim. Né? Claro que tu sempre vai ter aquele teu olhar... Eu sou muito crítico comigo mesmo. Eu olho... Né? Mas assim, tu vai vendo que tem uma evolução, né? Sim. Ajuda muito.